Maria Bonita Maria Bonita Maria Bonita Você é Maria Bonita Começamos no estado de dedos Vamos estalar o dedo, gente Eu entro no final com Eu entro no final 5 Você faz aqui, faz aqui E eu faço com ele a terceira vez Duas, é? Sim Então você vai fazer duas e quarta vez Esse final Com o menino Acuérdate De Acapulco De aquelas noites Maria Bonita Maria tardar Acuérdate De aquella Playa Con tus manitas Las estrellitas Láticas Enfaltaram Trenho Marco O que é o marco que, navia al garete, venia a las olas, la columpiaba. E mientras eu te miraba, no digo consentimento, mi pensamento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Entiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades, mis ilusiones. La luna que nos miraba, y hace un ratito, se enso un poquito, se te dirá. Y cuando me miraba, mi arrodice pavessar, y hace recorrer toda mi vida. Amores, abrazos de nido, muchos amores. Mariela Bolívia, Mariela, 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 Mariela. Eres como no tan buena, ni tan honrada, Como el que hiciste que a mí me preparara. El mar, tu otorra, no te pones. Como el ofrenda, para delar, no me levantas. Recibe la emoción larga, y jurame que no vientes. Porque te sientes ah, idolatrada. Otra vez? Tienes aquí... La... 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 Manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí.